Oi gente, tudo bem com vocês? Peguem o livro 2 e a gente vai fazer uma recapitulação com a correção de exercícios, tá bom? Dos capítulos 9 e 10, que são os capítulos que mais vão interessar pra gente nessa próxima atividade avaliativa, tá? Na semana que vem, então, eu começo o capítulo 11 e aí a gente dá meio que o capítulo 11, vai dar mais ou menos umas 3 aulas porque é bastante conteúdo do capítulo 11, mas os outros não é tanto, entendeu? Então, vai dar pra dar uma resumidinha, uma aula só termina os outros, tá? Pode parecer que a gente tá atrasado, mas não vai estar, daqui a pouco a gente resolve isso. Eu tô muito atrasada comparado com os outros professores? Um pouco, né? Tô compartilhando página 67 É bom que é pequenininho, não dá pra ler O áudio tá liberado pra quem quiser ler sua resposta, tá? Mas a pergunta da página 67 do livro 2 é O Império Brasileiro tinha cerca de 4 milhões de habitantes Logo após a independência Descreva essa população, a gente estudou sobre isso Alguém quer falar? Não? Então, vamos adiantar isso aqui E eu já vou corrigindo aqui os exercícios Profe Oi Eu, na 1, eu tinha colocado 260 mil eram indígenas Pouco mais de 1 milhão de pessoas eram brancas 500 mil negros libertos ou nascidos livres E quase 2 milhões de negros escravizados Legal Então, aqui, ó A população nesse período era bastante diversificada Havia brancos indígenas, né? Que viviam geralmente em aldeamentos E negros escravizados, libertos ou forros, né? Que eram aquelas pessoas que compraram ou ganharam a sua liberdade De toda a população Mais da metade era escravizada Não tem problema quem colocou os números, tá? É bom dos números Que dá pra ter uma noção De quantas pessoas tinham de cada grupo, né? 2 A economia brasileira Gente, ninguém é obrigado a ler, tá? Se não quiser, é a resposta de vocês A economia brasileira do século XIX Era bastante dependente Da exportação de gêneros agrícolas Cite as principais características Desse modelo econômico Para a industrialização no país Alguém quer ler? Quem não colocou algo parecido Já pode ir arrumando, tá? Como os principais produtos Exportados pelo Brasil Eram gêneros agrícolas? Não existia interesse Em investir na criação De indústria no Brasil Então, basicamente A gente era muito mais focado Para a indústria Ou, desculpa Para o agronegócio, né? Para aquele início ali Da questão agrícola Do que? Para a indústria Nem queriam Que tivesse desenvolvido nessa área Dessa forma O Brasil se mantinha Dependente da compra de mercadorias Industrializadas Vindas do exterior Especialmente da Inglaterra Gerando a manutenção Da dependência brasileira Diante das potências industriais Ao longo do século XIX Uma observação Nesse capítulo aqui Já estou dando até uma dica De duas questões aí Da atividade avaliativa Uma delas fala sobre a produção Do Brasil Quais eram os produtos Que a gente tinha Estava falando nesse capítulo E outra Quais eram os produtos Que a gente comprava Da Inglaterra Tá? Olha eu dando dica aí De... Das questões Três Nas primeiras décadas Do século XIX A sociedade brasileira Vou deixar um pouquinho mais baixo Para vocês arrumarem Quem não tiver Arrumado a dois ainda A sociedade brasileira Era bastante desigual E hierarquizada Explique com... Como isso se manifestava Então Como era a hierarquia social Da sociedade da época, né? Então Vocês têm aí No topo da sociedade Estavam os grandes proprietários E comerciantes Né? Era o topo As pessoas que Que mandavam ali Na parte econômica Abaixo deles Vinha uma camada Formada por pequenos Comerciantes Funcionários do governo Oficiais das forças armadas E outros Você pode fazer Isso até tá na página 66 Tá na página anterior Lá esse Eu fiz uma pirâmide social No meu livro E coloquei cada grupo Né? Eu sempre gosto de fazer Enquanto eu lia Fui lá e fiz aqui, ó A pirâmide Aí eu coloquei Primeira parte Elite Donos de terra Comerciantes Aqui, ó Segundo, né? Oficiais do exército Do governo Pequenos proprietários Pequenos comerciantes E terceiro Trabalhadores pobres Né? E abaixo da pirâmide Tinha os escravizados Então era isso Mais ou menos Que ele tá pedindo aqui, né? Abaixo viviam Ah tá Eram Tô aqui Eram esses Seguidos Por trabalhadores Manuais E pessoas pobres A base da sociedade Era formada Pelos escravizados As desigualdades Econômicas Eram reforçadas Por outras formas De segregação Como ausência De direitos políticos Para determinados grupos Ou enobrecimento De setores da elite Que passaram a ter Influência E controle político No período Tá? Quem não colocou Mais ou menos Tanto a pirâmide social Aqui Ou a estrutura Né? Quem tava acima Quem tava abaixo Quem tava no meio Etc Coloque E aqui ele fala Que era uma sociedade Bem desigual economicamente Né? Em que as camadas baixas Eram bem segregadas Olha só Eram tratados Como se fosse A parte da sociedade Não podiam ali Fazer parte Realmente da sociedade Não tinham quase que direitos Essas camadas mais baixas Né? A gente estudou isso agora E a elite Era quase nobre Né? Eram quase todos eles Descendentes Ou parentes De alguma forma Colocados ali Pelo rei Né? Pelo imperador Então ele tinha Toda essa Questão de importância Né? Do que eles mandavam Todo mundo tinha que obedecer Tudo bem até aqui? Sim Depois Vamos para a página 72 Estou dando uns segundinhos Para vocês Terminarem de copiar Quem não fez Alguma coisa parecida Com isso Lembrando que Na próxima aula A gente vai Começar assim O livro 3 Eu ia começar hoje Mas eu decidi fazer Essa Correção Que a gente ainda Não tinha feito Na página 72 A primeira pergunta Pode passar? Estou esperando Estou esperando Estou esperando Um pouquinho O pessoal Copiar As questões Ou arrumar Aquilo que tinha feito Estou esperando Prontinho? Página 72. Primeira questão. Opa. Primeira questão. É possível afirmar, aí a gente tá falando sobre as mulheres, né? Sobre aquelas personagens da sociedade do início do século XIX no Brasil. É possível afirmar que as mulheres, durante o primeiro reinado, desempenharam apenas um tipo de papel social? Justifique sua resposta. Não. A gente falou sobre as mulheres, tanto as ricas quanto as pobres, se era negro, se era branca, tudo isso ia depender de como que ela ia agir em sociedade, tá? Não. Durante o primeiro reinado, as mulheres realizavam diferentes tarefas e tinham variados papéis sociais. Enquanto algumas se dedicavam aos cuidados domésticos, outras realizavam ações voltadas para os negócios ou as atividades públicas, por exemplo. Aí a gente tem o exemplo das mulheres ricas, elas cuidavam muito mais da casa, né? Da administração ali da casa. Mas, quando o marido morria, algumas delas poderiam cuidar da administração da fazenda por algum período, até os filhos, por exemplo, crescer. Temos também a possibilidade das mulheres mais pobres, que não tinham como sustentar sozinhas. Então, elas tentavam arrumar emprego, né? Trabalhar ali. E as escravas, por exemplo, as mulheres negras, tinham que trabalhar, né? Podia ser recebendo ou não. Podia ser, por exemplo, a negra do tabuleiro, né? Que eram aquelas mulheres que vendiam os produtos nas praças, né? Era uma forma de trabalho, mas o dinheiro não era todo deles. O dinheiro era muito mais do senhor de escravo do que delas mesmas, tá? Mas era uma forma de trabalho. Tudo bem? Então, cada um dependia do grupo social em que ela estava inserida, ela ia ter um tipo de trabalho específico. Dois. Ao longo da história do Brasil, as condições de vida das crianças, a vida das crianças, ó, tá errada, variavam de acordo com o grupo social ao qual elas pertenciam. Também muito parecido com as mulheres, né? No período imperial, quais eram as principais diferenças existentes no modo de vida das crianças? De grupos sociais distintos, né? Qual que era a diferença? E aí nós temos aqui, enquanto as crianças da elite tinham acesso a bens materiais diversos, a oportunidade de uma educação, eles tinham brinquedo, eles tinham várias coisas, lembra que a gente falou? Roupa que eles compravam, né? Isso hoje é aquelas magazines ou aquelas lojas pra roupas infantis, apenas pra classe alta, né? Enquanto as crianças da elite tinham acesso a bens materiais diversos, a oportunidade de, com instrução e de formação, as crianças das camadas populares possuíam menos recursos e oportunidade de estudar. Então, era muito difícil uma criança de alguém pobre ter direito a estudo, porque trabalhava desde novinha, tinha que ajudar a sustentar a família. Então, desde os três, quatro anos ali, poderia começar a trabalhar. Podia ser algo mais leve, mas ainda assim, trabalhava. E se fosse uma criança negra, aí trabalhava quase que desde sempre, né? Além delas, haviam crianças escravizadas, sem qualquer direito, que começavam a trabalhar desde muito cedo. Assim, essas crianças não tinham tempo para aproveitar a infância. Então, crianças escravizadas não poderiam brincar e estudar, nem se fala, tá? A maioria delas não tinham roupas bonitas e costumavam trabalhar desde novinhas. Questão 3. Estava copiando lá ainda, Bianca? Questão 3. Com a independência, o governo criou uma nova política para a questão indígena do Brasil. Vai cair também sobre a questão indígena do período, tá? Responda. Qual era essa política? Alguma coisa relacionada a isso? A política desse período, tá? Então, a questão política. A política consistia na incorporação das comunidades, era aquela ideia de assimilação, lembra? Das comunidades indígenas com a finalidade de civilizá-las. Então, coloca ela naqueles aldeamentos do Estado, tutelados pelo Estado, que agora elas vão parecer com os portugueses, vão parecer com os brasileiros. Então, não vão ser mais diferentes. Tirar a cultura delas, né? O processo de aculturação, de civilização, de civilizá-las, né? Porque os europeus se entendiam como alguém civilizado. Ou seja, obrigar essas populações a seguir os hábitos e costumes da população brasileira. Quem assistiu a Anne com E, por exemplo, que a gente sempre fala sobre ela, né, nessa turma, na terceira temporada, tem exatamente uma menininha que ela vai, né, ela é indígena e ela vai ser civilizada. Vão ensinar a língua, né, a deles, a escultura deles, pra que ela, conforme o tempo, ela vá perdendo, né, a cultura dela mesmo. Fala o que eu gosto de falar de série, livro, filme, porque ajuda a visualizar aquilo que a gente está estudando, né? Como que era na prática, então, essa situação? E a B, de acordo com essa política, não, desculpa, de que modo essa política afetou a vida das comunidades indígenas que viviam no território brasileiro? Pode passar? Um dos efeitos dessa política foi legitimar a tomada de terras indígenas. Então, por exemplo, ah, se os indígenas estão no aldeamento do Estado, estelado pelo Estado, essas terras aí são do Estado ou da comunidade que pega pelo. Então, eles vão ser meio que redistribuídos, né, as terras indígenas, porque eles não moram mais lá. Assim, muitas comunidades foram retiradas de suas terras e obrigadas a viverem em aldeamentos criados pelo governo. Isso contribuiu também para a desorganização daquelas sociedades. Várias das sociedades perderam, né, a sua cultura, a forma de ver o mundo. Perderam tudo? Não, não perderam tudo. A maioria não. Mas, ainda assim, perderam muito. Muita coisa que se perdeu. Uma coisa que eu gosto muito de assistir documentário de comunidades indígenas para aprender um pouco mais sobre a cultura deles. recentemente, duas semanas atrás, eu estava assistindo um documentário que falava o tanto de indígena que morreu agora na Covid, né? Principalmente os idosos. E aí, eles falam que é como se um livro se fechasse. Ninguém consegue mais ler. Toda a experiência, tudo aquilo que aquela pessoa sabia, as tradições que ela carregava da sua cultura se fechou e não tem mais como abrir. Então, é uma forma deles verem, né? As pessoas mais velhas são as pessoas que têm tudo isso dentro deles, toda a cultura, toda a história, né? Achei interessante pegar esse aqui porque é exatamente os índios Guaikurus. Quem não conhece o índio Guaikuru, né? A gente mora no Mato Grosso do Sul, gente. Se a gente não conhecer, estamos mal, viu? Se você for no Parque das Nações, você vai ver lá o monumento ao indígena Guaikuru, né? Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma representação dos indígenas Guaikurus feitas por Debré. Eu já falei pra vocês sobre Debré. Ele é muito importante como artista porque ele vai ser um dos primeiros a pintar a realidade ali do Brasil naquele período, né? No início do século XIX. Após a observação, atenta na imagem e responda o que se pede. Eu gosto que vocês façam por isso. Não é uma coisa fácil, normalmente, sempre são questões difíceis, né? De você interpretar uma imagem, mas sempre cai em vestibular. Então, eu quero que vocês comecem a acostumar a conseguir ler imagem, conseguir ler gráfico, conseguir ler esse tipo de coisa, né? De que forma o artista representou os indígenas? Como que vocês viram, né, essa representação? Então, aqui na resposta ele dá, né? O artista representa os indígenas de modo a ressaltar sua belicosidade, ou seja, o poder bélico, né? Ele tinha uma técnica de andar a cavalo de lado. Olha que incrível isso, gente. Olha essa sacada de andar a cavalo de lado. Porque se você pensar, se você tá em cima do cavalo, qualquer pessoa que vê o cavalo vai te ver. Agora, de lado, você ataca o inimigo e eles não veem. Olha que incrível isso. Olha o tamanho da lança que ele ainda tá carregando enquanto tá montado no cavalo de lado. Alguém aqui monta a cavalo? Se montar a cavalo, se sabe montar a cavalo, faz um joinha pra mim. Se não, bate palminha aí. Eu amo montar a cavalo, mas assim, é uma coisa difícil, ainda mais tá sem sela, né? Já andou a cavalo sem sela? É super difícil. Olha, os caras estão montando e segurando a crina do cavalo. Para aí, é isso. ele os representou cavalgando e carregando suas armas, o que transmite a ideia de que eles estavam caçando animais ou lutando contra possíveis inimigos. E B, é possível relacionar essa representação como a maneira com os indígenas passaram a ser vistos pelo governo brasileiro após a independência? Justifique. Isso é um pouco mais difícil, né? Precisa dar uma contextualizada, refletir sobre o que a gente estava estudando sobre a questão indígena, né? A maneira como a imagem foi construída reforça a sensação de que as comunidades indígenas que não viviam em aldeamentos eram selvagens e precisavam ser ensinados a viver do modo civilizado. Vocês acham que o europeu via esse modo de andar a cavalo de um jeito civilizado? Não. Gente, se você já viu um filme de época pra saber como que um europeu andava a cavalo, a mulher, por exemplo, não podia montar, né, no cavalo. Ela tinha que andar de lado. E aí, eu já vi em algumas épocas da história da humanidade, tinha uma perna de madeira que ficava do outro lado pra fingir que ela estava dos dois lados. Gente, era um negócio muito difícil. Eu já tentei andar a cavalo de lado. Nossa, é horrível, é horrível. E elas ainda usavam aqueles vestidões, né? Mas tudo isso era ser civilizado, entendeu? Então, aqui só estamos mostrando ainda mais o quanto esses indígenas são selvagens, tá? Selvagens e precisavam ser ensinados a ver de modo civilizado. Dessa forma, pode-se dizer que esse tipo de representação compreende as culturas indígenas de forma semelhante à do governo brasileiro no período pós-independência, tá? Então, corrobora sim, é um jeito sim de valorizar o pensamento da época, né? Sobre como os indígenas viviam. Agora, quando vocês terminarem de escrever aí, vão lá para a página 78. Quem terminar de copiar ou de arrumar e o que vocês estão fazendo, faz um joinha aí para mim, por favor. Quem não terminou, bate palminha ou espera um pouco, eu estou esperando um pouquinho. sim? Coloquem o nome no chat, por favor. Quero ver quem está participando da aula. Página 78. João Pedro, você já terminou de copiar? De arrumar? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Página 78. Então, página 78, né? Também passei para vocês de atividade, certo? A primeira Constituição brasileira foi criada em 1824. Tem questão sobre a Constituição também. Explique como foi o processo de criação dessa Constituição e quais eram suas principais características. Tem mais relação às características na atividade evolutiva, tá? O processo de criação da primeira Constituição brasileira teve início em 1823, quando foi criada a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia criou um projeto de Constituição, mas Dom Pedro I não concordou com as respostas, com as propostas do projeto, né? Porque ele tinha, ele perdia alguns direitos, você lembra? Por isso, a Assembleia foi desfeita e o próprio Imperador, com o apoio do Conselho de Estado, criou uma nova Constituição otorgada no ano seguinte. Ela estabeleceu a divisão dos poderes em quatro. Muito importante saber os quatro poderes desse período de Império, tá? Primeiramente, Judiciário, segundamente, Legislativo, Terceiramente, Judiciário, eu falei Executivo, não falei Executivo, e quartamente, em quarto lugar, o Moderador. Quem era o poder Moderador? O Imperador. e o voto censitário para as eleições do poder Legislativo. Lembrando que, nesse poder Legislativo, então, ele só poderia votar e ser votado homens brancos, livres, que tivessem posse, lembra que a gente falou sobre isso? Então, tinha todas umas regras, tanto para votar como para ser votado. Mulheres não poderiam, muito mais mulheres pobres. Tudo bem? Gente, meu cabelo está enorme. Enquanto vocês corpiam aí, eu fico olhando no novo. Pode passar? Dois. Um conjunto de acontecimentos internacionais ampliou a crise do governo de Dom Pedro I, abrindo caminho para sua abdicação. Cite esses acontecimentos e explique como eles se relacionaram com a crise do primeiro reinado. Os três acontecimentos externos que afetaram o governo de Dom Pedro I, isso daí está até na página anterior, na página 75, que está a resposta desse. Então, os três acontecimentos foram, primeiramente, a guerra da Cisplatina, a questão sucessária de Portugal, quem vai governar Portugal agora? Sucessória, desculpa. E a pressão inglesa pelo fim do tráfico do Atlântico de pessoas escravizadas. Lembra que a Inglaterra queria que acabasse com a escravidão para que tivesse mão de obra que comprasse os seus itens? O primeiro provocou uma crise econômica no Brasil devido aos gastos com a guerra. O segundo fez com que as elites se afastassem do imperador e o acusassem de descuidar do governo brasileiro em razão de questões portuguesas. E, finalmente, o terceiro fez com que as elites criticassem a decisão do governo brasileiro em atender as pressões inglesas e interromper o tráfico atlântico de escravizados. Gente, eu só recebi o nome no chat da Bianca. Cadê vocês? E para quem está assistindo aí depois, estou com saudade. Não esqueçam de assistir a aula de geografia para a próxima aula. Lembra que na última aula de geografia foi a aula que choveu e quase ninguém conseguiu assistir. João Pedro. Oh, Deus, está acabando a aula. Três. No contexto das várias reformas implantadas pelos regentes de 1831, foi criada a Guarda Nacional. Com ela, responda. Ah, o que foi essa instituição? A Guarda Nacional foi uma instituição criada com o objetivo de controlar conflitos e revoltas. Para isso, os cidadãos foram organizados em uma força armada que tinha o papel de evitar esses levantes e era independente do exército e comandado por um coronel. Lembra que a gente falou do movimento de coronelismo? Não. 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 B. Qual foi a influência política dessa instituição no Brasil regencial? Influência política, né? Pode passar para três? Ou ainda está copiando dois? Então, a resposta da B, né? 3B. A Guarda Nacional fortaleceu as elites regionais, pois fez com que os coronéis, em geral, grandes proprietários de terra, formassem os chefes, formassem, né? Como chefes políticos locais. Lembra que nem sempre eles vão ser eleitos, mas eles vão apoiar eleitos que vão fazer o que eles quiserem? Lembra que a gente falou? Então, vou esperar um pouquinho aí, um minutinho para vocês acabarem de copiar, tá? E aí, a gente vai para a próxima página. Faltam três páginas para acabar a correção em oito minutos. Trouxe. 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 Às vezes a gente printa a tela, tira a foto, aí a senhora vai corrigindo, aí depois a gente copia? Pode ser, mas vocês vão copiar? Eu copio. Eu vou esperar um minutinho para vocês irem copiando que dá tempo. Se não der tempo, pelo menos para a última página, eu deixo lá aberto para vocês dar print, tá bom? Prefiro que vocês vão fazendo logo. Tá com alguma dúvida? Ok. Sara, coloca seu nome na chamada. Tchau. Tá bom. Próxima página. Só falta seis minutos. Essa daqui, acho que eu vou deixar o print mesmo para vocês darem, porque está muito relacionado a esse texto. Eu ia ter que ler o texto para conversar com vocês, entendeu? Sobre a questão do serviço da guarda, né? Tira a print aí e aí já pula para a página 86, porque é do novo capítulo, o capítulo 10, que também vai cair na atividade avaliativa. A gente vai corrigir só a página 86 e 90 desses capítulos. Tiraram o print? Faz a ciência, sim? Ok. Página 86. Por que para alguns historiadores a independência do Brasil só se consolidou de fato após 7 de abril de 1831? A gente falou no início do capítulo, né? Sobre isso. Essa percepção decorre do fato de que nessa data Dom Pedro I renunciou o Império Brasileiro e retornou a Portugal. Assim, o governo ficou nas mãos de brasileiros e não mais na mão de portugueses, né? Agora sim, consolidou uma independência, porque lembra que ele era também rei de Portugal. Então, ele era imperador aqui, a gente estava independente, mas ainda tinha ligação direta, né? Dois. Em 1831, 1840, o Brasil foi governado por regências. O que caracterizava a regência brasileira e o que motivou a sua implantação com a abdicação de Dom Pedro I, seu sucessor Pedro de Alcântara não podia assumir o trono, pois tinha apenas cinco aninhos. Então, até que completasse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes brasileiros. Inicialmente, houve a regência trina, ou seja, três regentes governando conjuntamente. A partir de 1835, a regência trina transformou-se em regência una, ou seja, uma única pessoa ocupando o cargo. Lembra que eles tentaram em três para não dar discórdia ali ou para que a pessoa não mandasse mais do que o futuro rei, o que não dá certo, porque era uma situação completamente de caos, as pessoas não apoiavam a regência, não gostavam dos regentes, então eles tiveram que modificar para a regência una, para tentar ganhar o apoio de uma única pessoa, pelo menos. Três, durante o período regencial em 1831, a 40, o Brasil viveu momentos de grande instabilidade política e social. Quais as causas dessa instabilidade e quais os perfis de conflitos registrados nesse período? A renúncia do imperador fez com que diferentes grupos com variados projetos políticos disputassem o poder, assim entraram em conflitos. Vontades e desejos de grandes e pequenos produtores defensoros do trabalho livre e escravo, então tinha emolucionista, tinha a favor da escravidão, da economia de subsistência e da exportação, então tinha gente que queria que a gente focasse interno, tinha gente que queria que a gente saísse mais na economia, né? O resultado desse jogo de interesse foram conflitos e revoltas de perfis variados, a gente estudou vários deles, né? algumas dessas revoltas foram antilusitanas, outras foram restauradoras, isso aqui é bem importante vocês saberem, defendiam a revolta do imperador, houve também revoltas escravas, revoltas separatistas, contra o aumento do preço de alimentos, então todos esses fatores foram importantes para definir ali quem que vai governar, está governando para quem, afinal de contas? É para a elite, é para os pobres? Os pobres realmente estão tendo direitos e os escravos têm direito a quê? Entendeu? Então cada uma dessas revoltas ali vão ter uma categoria de caráter, tá? Quem não lembra, dá uma volta lá de novo, página 90 agora, e falta dois minutos, só vai dar tempo de fazê-las mesmo. Tira aí o print só para vocês terem a resposta caso não dê tempo de terminar. Essa é a 2, e a 1 é a 2, e essa aqui é a 3. Então tá. As revoltas escravas ocorridas no Brasil durante o período regencial possuem motivações diversas. Explique essa afirmação e dê exemplos. Eu tô dando alguns exemplos aqui, mas não são as únicas, você pode ter dado exemplos diferentes, né? Durante a regência aconteceram revoltas por melhores condições de vida, contra o excesso de castigos físicos ou arbitrariedades, como a Revolução das Açoras, né? Assim como rebeliões mais organizadas, influenciadas pelo processo de independência haitiano, que tinham como objetivo acabar com a escravidão e promover a liberdade dos cativos, que são os escravos, né? As revoltas de Carrancas e dos Malês, por exemplo, né? Explique o que foi a regência una e caracteriza o movimento polipolítico no qual ela foi criada, a regência una foi criada na lei, né, das câmaras de deputados em 1834, determinada, determinava, desculpa, que o país seria governado por apenas um regente eleito a cada quatro anos. O primeiro regente foi Diego Feijói, já tinha sido regente na regência trina, né? A regência una foi criada em um período conturbado, já que diferentes grupos questionavam os rumos da política no país. Nos anos seguintes, teve início uma série de revoltas em diferentes partes do país, o que alcançou alcançou a unidade, né, do período e exigiu novas reformas políticas e sociais. Gente, não vai dar tempo de ler a três, mas eu sei sim aí sobre a revolta dos farrapos, tá? Dê uma lidinha, arruma aí quem errou alguma coisinha, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.